Olá, tudo bem? Eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. A Terra tem somente um satélite natural. A Lua, Marte, tem dois. Júpiter tem 80. Bem, tinha. Agora tem 92 satélites naturais, carinhosamente chamados de luas. Essas 12 luas adicionais foram descobertas por um pesquisador que ama descobrir luas, Scott Shepard, do Instituto de Ciências Carnegie. Isso mesmo, Scott descobre luas por dúzias, 12 delas e todas confirmadas, além de rei dos planetas, agora Júpiter também rei das luas. Está difícil descobrir toda essa ninhada do planeta joviano, mas quem sabe um dia descobriremos todas. As 12 luas descobertas recentemente foram publicadas no dia 20 de dezembro de 2022 pelo MPC, ou Minor Planet Center, ou Centro de Planetas Menores. Mas Scott não está satisfeito. Diz que vem mais luas por aí. Ele é doido por luas. Não basta apenas descobrir as luas. É preciso ter certeza de que elas estão orbitando Júpiter. E o MPC faz isso, calcula as órbitas e confirma se está orbitando Júpiter ou apenas o Sol. Se estiver orbitando o Sol, a grande chance é de ser apenas mais um asteroide. Podemos observar galáxias próximas do Big Bang. E por que então é tão difícil descobrir e observar luas que estão dentro do Sistema Solar? Galáxias emitem luz. Luas não emitem. Se essas luas não estiverem refletindo a luz do Sol suficiente para ser captada daqui da Terra, continuarão solitárias, omitando seu planeta de estimação. No caso de Júpiter, ele é brilhante, reflete muita luz do Sol e ainda emite um pouco de radiação, deixando-o mais brilhante. Isso dificulta um pouco, mas não impede de vermos suas luas mais próximas. E falando em luas mais próximas, veja agora as luas mais próximas de Júpiter. Se está pensando em que são as luas galerianas, pensa errado. Veja só, Metis, descoberta pela Voyager em 1979, orbita Júpiter dentro da órbita de Io, possui um raio de apenas 21,5 quilômetros, enquanto orbita seu planeta de estimação a 128 mil quilômetros de distância. Andrastea foi descoberta em 1979 pela equipe da Voyager, orbita Júpiter dentro da órbita de Io, com um raio de apenas 8,2 quilômetros. Andrastea orbita seu planetão a 129 mil quilômetros de distância. Almatea, descoberta em 1892 por Edward Emerson Barnard, também está orbitando dentro da órbita de Io, possui um raio de 83,5 quilômetros e está a 181 mil 400 quilômetros do seu paizão. Tebe, descoberta em 1980 pela Voyager, possui raio de 49 quilômetros e orbita Júpiter a 222 mil quilômetros de distância. Só depois dessas órbitas é que vem Io, com 422 mil quilômetros de distância. Europa, a 671 mil quilômetros de distância. Ganymedes, 1 milhão e 70 mil quilômetros de distância. Calisto, 1 milhão e 882 mil quilômetros de distância. Essas últimas quatro luas são aquelas que foram descobertas por Galileu em 1610 e estão representadas aqui no centro da ilustração em roxo. Veja a distância da órbita amarela, que é onde está a lua Temisto. Em seguida vem as órbitas em azul, representando as luas do grupo em Malia. A órbita excêntrica em Ciano é da lua Carpo. Em verde, também excêntrica. É da lua Vale Tudo. E finalmente, em vermelho, temos as luas mais distantes de Júpiter, que são luas muito pequenas. Apenas cinco delas possuem diâmetros ou tamanho de 8 quilômetros apenas. Todas essas luas possuem órbitas retrógradas. Ou seja, orbitam em sentido contrário ao das outras luas, que estão orbitando no sentido anti-horário, assim como orbitam a maioria das luas. E isso pode ser um grande indício de que essas luas foram capturadas por Júpiter quando asteroides destemidos avançaram a sua zona de influência. As 12 luas descobertas agora por Scott Shepard são pequenas e estão distantes de Júpiter, levando pelo menos 340 dias para completarem suas órbitas. Nove dessas luas estão tão distantes que levam mais de 550 dias para completarem suas órbitas. É possível, conforme Scott, que as luas retrógradas menores possam ter sido formadas por colisão das luas maiores. Nem todas as luas descobertas recentemente por Scott são retrógradas. Três delas estão mais próximas das luas galilianas e possuem órbitas prógradas. Ou seja, as chamadas órbitas normais, como são prógradas, é possível que foram formadas onde estão mesmo e não foram capturadas por Júpiter. Embora estão mais próximas de Júpiter, essas três representaram um grande desafio para serem localizadas e descobertas, pois são ofuscadas pela radiação de Júpiter. São mais difíceis de serem observadas do que as luas mais distantes. A origem dessas luas prógradas são interessantes. Três missões para Júpiter já estão em projeto futuro. E essas luas podem serem alvos para estudo. Em abril, a Agência Espacial Europeia deverá lançar a missão Juice para explorar, principalmente, Europa, a lua de gelo de Júpiter. Em 2024, a NASA lançará a missão Creeper, com destino também para a Europa. E a Agência Espacial Chinesa diz que está nessa também, mas vai deixar somente para a próxima década. Europa que se cuide. Descobertas de novas luas em Júpiter e Saturno levam tempo. Analisar e calcular as órbitas dessas luas é mais complexo do que órbitas de asteroides e cometas. E isso é justamente por causa que uma lua depende de duas gravidades, do planeta e do Sol. Enquanto que asteroides e cometas dependem apenas da gravidade do Sol. Enquanto que para calcular a órbita de um asteroide ou cometa, podemos apenas extrair os elementos orbitais para calcular toda a sua órbita. Para a lua, a coisa é diferente. Além dos elementos orbitais, deve-se observar a lua durante toda a sua órbita, para ter certeza de que é realmente uma lua. As luas mais afastadas de Júpiter levam cerca de dois anos para completarem uma volta em torno dele. Então, você pode perceber como é demorado a descoberta de novas luas. Por outro lado, um asteroide basta apenas poucas semanas de observação para descobrir o que o objeto é de fato. Cometas também. Scott Shepard diz que vem mais descobertas por aí. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Inscreva-se nesse canal para não perder os próximos vídeos. Deixe também registrado o seu comentário. Fui! Tem alguns asteroides doidos para se passarem por duas, mas não contam com astúcias dos cientistas.